Antes te conhecia, só de ouvir falar Antes te conhecia, só de ouvir falar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Que ressuscita um homem pra cumprir o seu querer Antes te conhecia, só de ouvir falar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar No peito eu trago a alegria que não sei explicar E transporta em meu coração Antes te conhecia, só de ouvir falar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar No peito eu trago a alegria que não sei explicar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Ouvir falar de um Deus que muda a história de um povo Ouvir falar de um mar aberto, mará num deserto, provisão Ouvir falar de muitos peixes e pãezinhos sobrando multiplicação De um Deus que muda a história de um Deus Ouvir falar de muitos peixes e pãezinhos sobrando Ouvir falar de muitos peixes e pãezinhos sobrando Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Hoje os meus olhos estão vendo, eu posso celebrar Amém